O que é isso? É o que eu vi. O primeiro vídeo foi daquela piscina, agora estou em outra. Olha essa, agora que eu acho. Gente, mas eu também agora é pra subir. Mas tem um monte de pedra de... Prefere a outra. É uma história, Paula. Acho que tem um monte de peixe. Eita! Então, tem um peixe aqui. Sopi, já vai voltar pra outra. Onde é que tem peixe? Tem peixe aqui, não. É um peixe aqui. É um peixe aqui. É um peixe aqui. É um peixe aqui. Então, vamos voltar lá. Pra ver se é um peixe. É um peixe aqui. É um peixe aqui. Ah... É um peixe aqui. É um peixe aqui. É um peixe aqui. Eu vou pegar aqui pra beber. Eu preferiria a outra. Foi do lado. Então, se eu quero voltar. É só ficar um pouquinho lá, viu? Que a amarela tá enchendo lá também. Ui! 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 Cuidado! Por quê, Sofie ali? Ui! Ai não, Sofie! Ui! 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 Ei, espera que tá enchendo a maré, Julinha Tá enchendo, viu? Não dá pra nós ir pra ali, não, ó Já tá cheia, muito cheia, ó Não vá, ó, tá vendo? Já cobriu, ó Tá vendo? Cobriu onde a gente descia já Já tá cheia A gente não vai, pode ir mais Vamos pra ali, pra ver se tem ali A pedra onde a gente descia, ó A água já cobriu, porque a maré já encheu Cuidado, porque aqui é lixo Pode ficar aqui nesses pedrinhos aqui Só pra relaxar Vamos finalizar o vídeo e vamos achar outro ponto